da Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta Sessão Legislativa e aproveito para desejar um ano muito profícuo para todos os nossos servidores da Casa, em especial os servidores que nos apoiam aqui nesta comissão e também os colegas deputados que são membro efetivo da Comissão de Comunicação e Obras Públicas. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Câmara Municipal de Poços de Caldas, publicado no Diário Legislativo de 15 de dezembro de 2023, encaminhando moção de apelo aprovada por essa Câmara, em que se solicita com a cobrança, na Praça de Pedalho, localizada no quilômetro 11.3 da MGC 146, entre Poços de Caldas e Andradas, seja iniciada somente após efetivar as melhorias da referida rodovia e que essa cobrança se ocorra quando as outras sete praças dessa rodovia estiverem em funcionamento. O ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 1.355 de 2023. O ofício do Instituto de Meteorologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 22 de novembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 2.496 de 2023. ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário Legislativo de 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 3.104 e 3.328, publicado no Diário Legislativo de 15 de dezembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 4.296, 4.297 e 4.304 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 20 de dezembro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 4.393 a 4.395 e 4.399 de 2023, publicados no Diário Legislativo de 17 de dezembro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.520, 4.523 a 4.527, 4.532, 4.534, 4.711 e 4.721 de 2023. Ofícios do Departamento de Edificação, Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.328, 3.331, 3.334, 3.337, 3.339, 3.342, 3.351 e 3.410 de 2023, publicados no Diário Legislativo de 15 de dezembro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.106, 4.294, 4.295, 4.298 e 4.302 de 2023, publicados no Diário Legislativo de 20 de dezembro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 4.391 a 4.393, 4.395, 4.396, 4.398 e 4.701 de 2023, publicados no Diário Legislativo de 17 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.541 de 2023, ofícios do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, publicados no Diário Legislativo de 20 de outubro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.348 de 2023, publicados no Diário Legislativo de 1º de dezembro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.119 de 2023, publicados no Diário Legislativo de 12 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.539 e 4.542 de 2023, ofícios da Agência Nacional de Telecomunicações, publicado no Diário Legislativo, publicado no Diário Legislativo de 15 de outubro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.403 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 12 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.702 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 24 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.706 de 2023, ofícios da Companhia Energética de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.407 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 17 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.395 de 2023, ofícios da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo de 17 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.390 de 2023, ofícios da Secretaria do Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo de 15 de dezembro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 4.303 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 17 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos 4.528, 4.705 e 4.721 de 2023, e-mails encaminhados pelo Fale com as comissões dos seguintes cidadãos. Sr. Jonatas de Souza, solicitando fiscalização em relação ao aumento no valor da tarifa de transporte público coletivo na região metropolitana de Belo Horizonte, Sr. João Gabriel Freitas Santos, denunciando irregularidades no transporte público da região metropolitana de Belo Horizonte, tais como descumprimento do quadro de horários e falta de manutenção e vistoria de veículos, e solicitando a revisão da licitação. Sr. Guilherme Gonçalves Rodrigues, solicitando a criação de uma sublinha da linha 2.910, Morada Nova Milanês, Colorado, Barro Preto, a fim de criar novos atendimentos e dar agilidades em ambos os sentidos do itinerário. Sr. Lucas Conrado Silva, denunciando os autos-presos da tarifa de transporte público de Vespasiano, as más condições dos ônibus e o reduzido quadro de horários. Sr. Marcelo Lopes Guimarães, solicitando providências no trecho rodovias MGC 251 e MG406, Almenara Pedra Grande e Pedra Azul. Sr. Etivaldo Batista Dantas, solicitando melhorias na BR-122, no trecho que liga Montes Claros à Espinosa. O Ebson Gonçalves Prat, solicitando auxílio de transporte para os policiais penais. Márcio Rodrigo e Gino Procópio, informando que a empresa Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Seritur, fechou diversas bilheterias do Estado, o que dificulta os passageiros maiores de 60 anos solicitarem as passagens gratuitas. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei 1387-2003, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Charles Santos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições de desapreciação do plenário. Projeto de Lei 542-2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Coronel Pacheco. Autor, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Tiago Cota. Nesse momento, passo a emitir o meu relatório. De autoria, deputado Zé Guilherme, meu projeto de lei epígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica o poder e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Coronel Pacheco. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma substitutiva número um que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, 12, do Regimento Interno. O município de Coronel Fabriciano tem um potencial donatário em manifestação, defende a municipalização desse trecho e apresenta detalhamento com vistas à sua correta identificação. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência à Secretaria de Estado e de Governo para que o órgão se manifestasse a respeito da matéria. Em resposta, a SEGOV enviou a esta Casa posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA, e o DR, por meio dos quais se manifestaram favoravelmente a pretensão da proposição em estudo. De posse dessas informações, na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas tão somente na sua titularidade, pois passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número 1, com o propósito de adequar o terço à proposição, a técnica legislativa e identificar o trecho a ser doado por meio dos marcos quilométricos. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivado, o trecho passará pela jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Poder Executivo Municipal. Pela conclusão, diante do exposto, apenando-se a aprovação do Projeto de Lei nº 542, de 2023, no primeiro turno, na fonte substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 846, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Senadora Amaral a área correspondente. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputada Maria Clara Marra. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. De autoria, deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Senadora Amaral. Proposição em exame determina a desafetação do trecho da rodovia MG 295, compreendida entre o quilômetro 96,85 e o quilômetro 97,50, com extensão aproximada de 0,650 km, 650 metros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senadora Amaral a fim de que passe a integrar o seu perímetro urbano para instalar a ação de via urbana. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise autorizativa elega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 846,2023, em primeiro turno, na forma apresentada. É o parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. a deputada e os deputados com a prova, o permanente como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Maria Clara Marra. Faço aqui como sugestão o que a gente possa apreciar em bloco e haver necessidade de destaque e o faremos prontamente. Pode ser? Requerimento de comissão nº 6.658,2023. A deputada subscreve nos termos do artigo 100, parágrafo 15, regimento intenso, seja realizada audiência pública para debater a utilização dos créditos do ICMS para a implementação de obras pela melhoria da infraestrutura e logística do Estado de Minas Gerais. Deputada Maria Clara Marra. Requerimento nº 6.783,2024. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento intenso, seja encaminhado ao Via 040 em Nova Lima, pedindo de providência para que sejam viabilizadas as seguintes ações nos termos que abaixo seguem. Observo que a preocupação à falta de dispositivos de segurança adequados, o que tem contribuído para incidentes e acidentes decorrentes ao longo do trecho da rodovia, mais especificamente do terro da BR-040 com o bairro Ipiranga, em Três Marias. Dentre as preocupações específicas, destaca a necessidade urgente da instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos, visando a redução de velocidade dos veículos e, consequentemente, minimização de riscos de acidentes. Além disso, sugiro que a concessionária Via 040 conduza a uma avaliação abrangente de segurança em toda a extensão da rodovia, identificando possíveis áreas de melhoria da sinalização, iluminação e outras medidas preventivas. Entendo que a segurança dos usuários da rodovia é uma prioridade para a Via 040 e acredito que a implementação dessas medidas contribuirá significativamente para a redução de incidentes e acidentes em razão pela qual aguardo o implemento das providências aqui solicitadas. Deputada Lohana. Requerimento 6.708 de 23. O deputado, nos termos do regimento, seja encaminhado ao secretário de Estado de Comunicação Social em Belo Horizonte pedindo de informações sobre a peça publicitária em anexo que alude que em Minas 2.300 quilômetros de estradas estão sendo recuperadas. Quanto custou essa publicidade? Quais são os trechos recuperados até o momento? E em que estado estão as obras de melhoria? Requer ainda o envio dos projetos básicos de recuperação das referidas estradas, os editais dos processos de licitações e as ordens de serviço dos cronogramas físicos, financeiros e da fonte orçamentária de cada uma das obras. Requer ainda ser informado dos ordenadores de despesas da referida publicidade quanto dos recursos públicos foram investidos para a recuperação das estradas e para publicidades de forma separada. Deputado Professor Clayton. Requerimento 6.707. O deputado conforme o regimento interno requer seja encaminhada a Secretaria de Estado Infraestrutura e Mobilidade pedindo informações sobre peça publicitária anexo que alude que em Minas 2.300 km de estradas estão sendo recuperadas, quanto custou essa publicidade, quais são os trechos recuperados até o momento em que o estado estão as obras de melhoria, que requer ainda o envio dos projetos básicos de recuperação das referidas estradas, os editais dos processos de licitação e as ordens de serviço dos cronogramas físico-financeiro e da fonte orçamentária de cada uma dessas obras, requer ainda seja informado os ordenadores de despesa da referida publicidade quanto dos recursos públicos foram investidos para a recuperação dessas estradas e para as publicidades de forma separada. Deputado professor Clayton. Requerimento 6.789 de 24 nos termos do regimento interno, requer seja encaminhado ao DR e a subsecretaria de obras e infraestrutura da Secretaria do Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias sem infra, pedido de providências para que sejam feitas as revitalizações da ponte situada na MG 430 que interliga a Igaratinga a São Gonçalo do Pará atualmente interditada devido à queda. Oportunamente requer também providências caso seja de competência desse órgão para a reparação da ponte do arco que também interliga a Igaratinga a São Gonçalo do Pará e que atualmente possui danos estruturais. Deputada Lohana. Requerimento 6.798 de 24 A deputada que subscreve requer nos termos do regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para que possam ser tomadas as ações de melhoria para as condições atuais de transporte estadual metropolitano conforme abaixo passo a expor observa-se com frequência desafios e deficiências que afetam a qualidade de segurança e eficiência dos serviços prestados aos usuários diante desse cenário solicito a vossa senhoria que considere a realização de fiscalizações e implementação de melhorias do transporte estadual na referida região como segurança é fundamental que sejam realizadas auditorias e fiscalizações regulares nas empresas de transporte visão garantir que os veículos estejam em conformidade com as normas de segurança além de segurar o comprimento das leis de trânsito pontualidade e regularidade muitos dos usuários têm enfrentado problemas relacionados a pontualidade e regularidade do serviço sugiro que sejam implementados mecanismos eficazes para monitorar e melhor e melhorar o comprimento dos horários estabelecidos condições dos veículos a manutenção adequada dos veículos é essencial para a segurança e conforto dos passageiros recomendo que sejam intensificadas as gestorias técnicas para garantir que os veículos estejam em boas condições de funcionamento acessibilidade é necessário garantir que os veículos sejam acessíveis a todas as pessoas incluindo aquelas com mobilidade reduzida a fiscalização deve abranger a conformidade com as normas de acessibilidade estabelecidas atendimento ao usuário a qualidade do atendimento ao usuário é crucial solicito também que sejam implementadas medidas para melhorar a comunicação entre as empresas de transporte e os passageiros fornecendo informações claras e precisas sobre horários itinerários e eventuais alterações assim solicito providências e atenção a esses pontos o que contribuirá significativamente para a melhoria do transporte estadual da região metropolitana promovendo um serviço mais eficiente seguro e satisfatório para a população deputada Lohana requerimento de comissão 6.802 de 24 a deputada subscreve nos termos do regimento interno seja encaminhado a CINFRA e ao DR em Belo Horizonte pedindo providências para que sejam efetivadas ações nos termos abaixo que passam a expor espesso minha preocupação em relação aos serviços prestados pela empresa concessionária de transporte Gardena em nosso estado diante dos relatos e observações sobre possíveis irregularidades e problemas na prestação desses serviços solicito a vossa senhoria que promove uma fiscalização e expressão minuciosa da referida empresa especialmente durante a prestação de serviços especialmente no que concerne a segurança dos passageiros pontualidade e irregularidade condições dos veículos atendimento ao usuário e cumprimento do contrato deputada Lohana sala de comissões 6.813 de 2024 deputada nos termos do artigo 133 parágrafo 12 segundo regimento intenso seja encaminhado ao secretário de infraestrutura e mobilidade pedido de informações acerca da concessão de rodovia MGC 146 no quilômetro 622 impostos de cauda dos termos e que abaixo passo a delinear quais foram os critérios utilizados para determinar a tarifa e o pedágio na rodovia acima mencionada como a concessionária garante a transparência e a prestação de contas em relação à utilização dos recursos arrecadados com o pedágio existe algum problema de manutenção e melhorias nas estradas financiadas pelo pedágio se sim quais são os projetos em andamento e como os resultados são monitorados quais medidas a concessionária adota para minimizar os questionamentos nas praças de pedágio garantindo uma fluidez adequada no tráfego existe algum plano de desconto ou benefício sobre para os usuários frequentes na estrada pedagiada como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio aceitam pagamento eletrônico com tags cartões de crédito a possibilidade de estudo financeiro para tornar a tarifa mais acessível se sim solicita-se que seja enviado relatório de viabilidade e se não que seja justificado deputada Lohana 6.814 de 24 deputada subscreve requer nos termos do regimento interno seja encaminhado ao diretor da agência nacional de transporte terrestre em Brasília ao diretor da Arteres SA em São Paulo pedido de informações acerca da concessão da rodovia BR381 cuja concessionária é a Arteres Fernão Dias nos termos nos seguintes termos quais foram os critérios utilizados para determinar as tarefas de pedágio na rodovia acima mencionadas como a concessionária garante a transparência e a prestação de contas em relação a utilização de recursos arrecadados como pedágio existe algum programa de manutenção e melhorias nas estradas financiadas pelo pedágio se sim quais são os projetos de andamento e como os resultados são monitorados quais medidas a concessionária adota para minimizar os congestionamentos nas praças de pedágio e garantir uma fluidez adequada no tráfego existe algum plano de desconto ou benefício para os usuários frequentes das estradas pedagiadas como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio aceitam pagamento eletrônico tags ou cartão de crédito solicita-se informações sobre a viabilidade se colocar um redutor de velocidade no local da coordenada na mesma rodovia deputada Lohana sala de comissões 6.816 de 24 a deputada nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública para debater juntamente com a secretária de estado de infraestrutura e mobilidade e o DR a qualidade da prestação de serviços do transporte coletivo metropolitano especial na linha verde deputada Nayara Rocha requerimento pedido de providências para a manutenção e colocação de tampas em diversos bueiros da MG 010 em Santana do Riacho sala de comissões 9 de janeiro de 2024 Nayara Rocha requerimento 6.822 de 24 a deputada conforme o regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de providência para a implantação de horários de turno da noite nas linhas de ônibus que atende os municípios de São José da Lapa e Pedro Leopoldo devido a alta demanda na região principalmente a partir das 22 horas em que os trabalhadores e estudantes saem de suas atividades sala de comissões 9 de janeiro de 24 deputada Nayara Rocha requerimento de comissão 6.823 de 2024 a deputada conforme o regimento interno requer seja encaminhado ao DR e a sem infra pedido de providência para a construção de um abrigo de ponto de ônibus no cruzamento da Vila da Nossa Rosana Murta com a MG 010 em frente ao semáforo que foi instalado recentemente no bairro Santa Clara em Vespasiano destaque já existia um ponto de ônibus na região porém esse foi transferido para uma área à frente todavia não existe no local estrutura para usuários enquanto aguardam o transporte ficando no sol chuva sala de comissões 9 de janeiro de 24 deputada Nayara Rocha 6.827 de 24 requerimento 6.827 de 24 deputada subscreve nos termos do regimento intenso seja encaminhado a CEINFRA pedido em Belo Horizonte pedido de providências para solicitação de implantação do terminal do MOVE na marginal da linha verde MG10 preferencialmente nas proximidades dos postos da polícia militar rodoviária tendo em vista a alta demanda da região a complexidade para se chegar ao bairro Morro Alto e a necessidade de melhor atendimento da população informo destacar que a implantação do novo terminal no local sugerido gerará uma economia não apenas operacional mas principalmente no tempo de percurso dos ônibus que compõem o transporte metropolitano daquela região deputada Nayara Rocha 6.000 requerimento 6.837 de 24 o deputado que subscreve requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado a companhia Copasa e a agência reguladora do serviço de abastecimento de água e de esgoto sanitário de Minas Gerais em Belo Horizonte ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que diante da situação crítica enfrentada pela comunidade do bairro Monte Castelo em contagem devido à inadequada população na adequada tubulação da companhia de saneamento de Minas Gerais adotem as seguintes medidas para atenuar os impactos causados e garantir a volta da normalidade da vida dos moradores substituição das redes de água de esgoto de 2 km de extensão evitando vazamentos futuros bem como no entorno o valor da indenização ser considerado o valor da edificação e da propriedade realização de perícias e manutenção para as resistências que ainda não foram interditadas e que atualmente apresentam problemas como rachadura reestrutura reestruturação de redes de esgoto e do estudo para o sistema de drenagem apresentação do cronograma agenda de intervenções e de revitalização da rede deputado sala de comissões 18 de janeiro de 24 deputado selinho do cintrocel requerimento de comissão 6.859 de 24 deputado requer de acordo com o regimento interno seja realizada audiência pública no município de Cordoesburgo para debater os projetos de execução da obra apresentados pela concessionária Eco 135 e 100 infra referentes ao novo desvio da rodovia LMG 754 deputado Lucas Lasmar requerimento de comissão 6.874 de 24 o deputado subscreve e requer de acordo com o regimento interno seja realizada audiência pública para debater com a presença do diretor do DR e a condição de tráfego das seguintes vias nos seguintes trechos LMG 630 Mata Verde Almenara LMG 638 Jordânia Almenara LMG 638 Almenara Bandeira LMG 405 Jacinto Santo Antônio Jacinto LMG 406 Almenara Robim MG 105 Jequitiõe Fronteiras do Vale MG 105 Jequitiõe Pedra Azul MG 205 Aima Rio do Prado MG 406 Palmópolis Rio do Prado MG 406 Almenara ao Distrito de Pedra Grande MG 105 Pavão Pedra Azul MG 4214 São Gonçalo Rio Preto Capelinha MG 205 Rio do Prado Felizburgo MG 211 Capelinha Santa Bárbara Doutor Jean Freire Requerimento 6.879 De 24 Deputado Que subscreve Requer nos termos do Regimento Intense de encaminhado a CEINFRA e ao DR Pedido de Providência para a Realização de Manutenção da Rodovia MG 1015 que liga a cidade de Conceição do Rio Verde a BR 267 precisamente em frente ao Parque das Águas do Distrito de Águas de Contenda Sala de Comissão 19 de Dezembro de 2023 Deputado Charles Santos Requerimento de Comissão 6.904 de 24 Deputado Requer de acordo com o Regimento Interno seja realizada a audiência pública para debater o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte Deputado Dr. Jean Freire Requerimento 6.922 de 24 A deputada conforme o Regimento Interno seja requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pediu de providências para a implantação de quatro terminais do MOVE nos seguintes pontos estação primeira BRT estação segunda BRT estação terceira BRT estação quarta BRT a solicitação torna-se necessária a fim de atender a situação de emergência no transporte da região no que diz respeito ao sistema de transporte metropolitano de modo a gerar maior agilidade e conforto para os cidadãos deputada Naera Rocha requerimento de comissão 6.923 de 24 a deputada subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alineado ao Regimento Interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura em mobilidade pedido de providência para implementação implantação do terminal do MOVE no trecho que liga Icaua em São José da Lapa Terminal São José da Lapa Rodovia 424 próximo ao Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais Código do trecho 424 EMG 0200D quilômetro 5 latitude e longitude frisa-se que a medida se torna necessária para atender a situação de emergência da região no que diz respeito ao sistema de transporte metropolitano de modo a gerar maior agilidade e conforto para os cidadãos deputada Nayara Rocha 6.900 requerimentos 6.925 de 24 a deputada requer de acordo com o Regimento Interno que seja encaminhado à CEINFRA pedido de providências para implantação de uma estação do MOVE no shopping na divisa dos municípios de Lagoa Santa e Vespasiano frisa-se que a medida se torna necessária para atender a situação de emergência da região no que diz respeito ao sistema de transporte metropolitano de modo a gerar maior agilidade conforto para os cidadãos bem como auxiliar o atendimento aos passageiros deputada Nayara Rocha 6.926 de 24 a deputada nos termos do Regimento Interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e pedido de providências para que sejam feitos os estudos e procedimentos para garantir maior disponibilidade nos horários das linhas 5.070 e 5.075 que circulam nos bairros Selvia e Caieiras em Vespasiano pedido semelhante foi feito através do requerimento 4.126 de 23 porém apesar do mesmo ter sido respondido pelo órgão solicitado as reclamações dos usuários persistem o que faz necessário a reinteração do pedido desse requerimento deputada Nayara Rocha deputada nos termos do Regimento Interno requer ser encaminhado à CEINFRA pedido de providência para que sejam realizadas as adequações estruturais necessárias no trecho da rodovia MG 010 em Lagoa Santa após o motel mediterrâneo até a entrada 27A face ao elevado número de acidentes que vem ocorrendo no local devido ao acúmulo de águas fluviais pedido semelhante foi feito através do requerimento 4.122 de 23 porém apesar do mesmo ter sido respondido pelo órgão solicitado as reclamações dos usuários persistem o que faz necessário a reinteração do pedido desse requerimento deputada Nayara Rocha sala de comissão 7.069 de 24 a deputada que requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificação e estrada rodagem de Minas Gerais em Belo Horizonte o secretário estadual de infraestrutura e mobilidade pedir informações sobre o andamento e a retomada das obras de pavimentação das rodovias MG406 e MGC251 localizadas no Baixo Jequitonha em Minas Gerais oportunamente considerando a importância e estratégia dessas rodovias para o desenvolvimento econômico, social e da infraestrutura da região do Baixo Jequitonha bem como as demandas e necessidades da população local gostaria de obter esclarecimento sobre os seguintes pontos qual a situação atual das obras de pavimentação das rodovias MG406 e MGC251 as obras estão em andamento paralisadas ou concluídas em caso de paralisação quais foram os motivos que levaram a essa interrupção existe uma previsão para a retomada das obras de pavimentação das rodovias 406 e MGC251 o governo do Estado de Minas Gerais possui um cronograma ou plano de ação específico para garantir a continuidade e exclusão dessas obras quais são os investimentos e recursos financeiros destinados pelo governo de Minas Gerais para as obras de pavimentação das rodovias MG406 e MGC251 esses recursos estão assegurados e disponíveis para a retomada das obras quais são os benefícios esperados com a conclusão da pavimentação das rodovias MG406 e MGC251 para a população e o desenvolvimento regional do bairro de Tchonha existem estudos do impacto econômico, social e ambiental relacionados a essas obras sala de comissão 9 de fevereiro de 2004 deputada Lohana requerimento de comissão 7071 de 24 a deputada de acordo com o regimento interno requer seja encaminhada ao secretário de infraestrutura e mobilidade pedido de informações nos termos do abaixo passa a expor conforme público pelo site G1 sul de Minas Gerais o valor de 13 milhões 13 reais e 17 centavos que será cobrado em pedágio de trechos de seis rodovias no sul de Minas Gerais é considerado em conta por Romeu Zema em vista ao Fenas nessa quinta em visita ao Fenas nessa quinta-feira Zema foi questionado sobre o preço que será cobrado pela concessionária vencedora da licitação loja de três Varginha Furnas diante disso indaga-se acerca das referidas concessões quais foram os critérios utilizados para determinar as tarifas de pedágio das rodovias acima mencionadas como a concessionária garante a transparência e a apreciação de contas em relação à utilização dos recursos dos recusos arrecadados dos pedágios existe algum cronograma de manutenção e melhorias nas estradas financiadas pelos pedágios se sim quais são os projetos de sentamento e como os resultados são monitorados quais medidas a concessionária adota para minimizar os congestionamentos nas praças de pedágio garantir uma melhor fluidez adequada do tráfego existe algum plano de desconto ou benefício para os usuários frequentes nas estradas pedagiadas como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio aceitam pagamento eletrônico como tags ou cartões de crédito como a concessionária lida com reclamações e problemas dos usuários como falhas de cobrança mal atendimento e falta de manutenção das estradas quais são os planos da concessionária para promover a segurança das estradas pedagiadas existem investimentos em sinalização iluminação e outras medidas de segurança como a concessionária se prepara para sugestões de emergência como acidente incêndios florestais ou condições climáticas extremas existe um plano de contingência quais são as perspectivas de futuras ampliações ou construções de novas estradas pedagiadas pela concessionária deputada Lohana requerimento 7.078 de 24 deputada nos termos do regimento requer seja encaminhado a secretaria sem infra pedido de providência para verificar as condições da linha de ônibus 5.825 que atende os usuários do bairro Jane em Vespasiano segundo informações dos passageiros os veículos de transporte coletivo encontram-se em condições precárias de observação chegando a faltar assento para os usuários em condições precárias de conservação chegando a faltar assento para os usuários e que essas medidas visam garantir um melhor atendimento aos cidadãos que utilizam o transporte por medida que se faz extremamente necessária deputada Nayara Rocha deputada requerimento de comissão 7.079 de 24 a deputada que subscreve conforme o regimento em tento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedir providências para que se proceda à manutenção da via marginal MG 424 quilômetro 5 no bairro Santa Cruz em Vespasiano a rodovia encontra-se com diversos buracos que somado as ruvas que estão ocorrendo colocam os condutores em risco portanto a manutenção deste trecho é medida imprescindível para garantir a segurança dos usuários da via deputada Nayara Rocha a deputada que subscreve requer conforme o regimento em tento seja encaminhado requerimento de comissão 7.080 a deputada que subscreve requer conforme regimento em tento seja encaminhado à Secretaria de ASEINFRA pedido de providências para a disponibilização de mais horários da linha 5.815 que atende o bairro Selva e até o terminal Morro Alto em Vespasiano é constante a reclamação sobre a escassez de horários dessa linha afetando a vida dos usuários que necessitam chegar ao seu destino a situação portanto tem se tornado insustentável pela população que sofre diariamente na pele todo esse transtorno deputada Nayara Rocha requerimento de comissão 7.082 de 24 a deputada conforme o regimento em tento requer seja encaminhado a CEINFRA e ao DR pedido de providências para a realização de manutenção do recapeamento do trecho da MG 424 compreendido a rua Fernando Pezzini e as quintas das fazendinhas localizadas no município de Matos Vinhos destaca a importância dessa intervenção para segurar uma circulação mais segura e eficiente aos cidadãos medida que se faz extremamente necessária da deputada Nayara Rocha sala de comissão de comissão 7.132 de 24 deputado requer de acordo com o regimento em tento seja realizado audiência pública para debater e encontrar soluções para a situação crítica enfrentada pela comunidade do bairro Monte Castelo em contagem devido à inadequação na adequada tubulação da companhia de saneamento de Minas Gerais sala de comissões 19 de fevereiro de 2024 deputado Selim do Sintrocel requerimento de comissão 7.133 de 24 deputado requer conforme o regimento interno seja encaminhado à governadoria do estado de Minas Gerais e à secretaria de AC Infra em Belo Horizonte pedindo providência para a revisão do abusivo preço do novo pedágio MGC 491 entre os municípios de Varginha e Três Corações visando a adequação aos padrões de justiça equidade garantindo que a cobrança seja proporcional aos benefícios proporcionados aos usuários sala de comissões 19 de fevereiro de 24 deputado Selim do Sintrocel requerimento 7.134 de 24 deputado conforme o regimento interno requer seja encaminhado ao DR pedido providências para a urgente reparação das péssimas condições da rodovia MGC 135 saída de Montes Claros para Belo Horizonte sala de comissões 19 de fevereiro de 24 deputado Selim do Sintrocel requerimento 7.135 requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao DENIT no estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido providências para que a urgente reparação das péssimas condições das rodovias BR-251 que liga com a BR-116 e a BR-365 que liga com o Montes Claros da Pirapora sala de comissões 19 de fevereiro de 24 deputado Selim do Sintrocel requerimento 7.162 de 24 de acordo com o regimento interno esteja encaminhado a DENIT no estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido providências para urgente intervenção no processo de desmoronamento que está em andamento na pista BR-381 no trecho entre os municípios de Piriquito e NAC será de comissões 20 de fevereiro de 24 deputado Selim do Sintrocel requerimento 7.163 de 24 deputado de acordo com o regimento interno requer seja encaminhado ao DENIT no estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido providência para o conserto e reposição dos guarda-house da avenida Tranquilo Neves antiga BR-381 especialmente no trevo conhecido como Morro da Ucipa em Patinga sala de comissões 20 de fevereiro deputado Selim do Sintrocel todos os outros requerimentos 7.164 após 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 ter algum do Charles aqui está muito tranquilo pacientemente sala de comissões requerimento 7.164 de 24 deputado subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira lineada do regimento seja encaminhada ao DR e a sem infra pedido de providências para a pavimentação do trecho de MGE 314 que liga os municípios de Persã e Coroací com aproximadamente 37 quilômetros de extensão deputado Selim do Sintrocel eu falei falei ai meu Deus requerimento de comissão 7.167 de 24 excelentíssimo excelentíssimo senhor presidente da comissão de transporte comunicação e obras públicas o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 6 do regimento interno seja realizada visita ao ministério público do estado de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para num primeiro momento ficar a par do acordo em relação à implantação da rodovia do minério e após participar das discussões contribuindo no que estiver no alcance dessa comissão sala de comissões 20 de fevereiro de 2004 deputado Charles Santos você viu deputado que o seu eu falo com mais calma sala de requerimento de comissão 7.170 de 24 excelentíssimo senhor presidente da comissão de transporte comunicação e obras públicas o deputado de acordo com o regimento interno requer seja encaminhado ao DR e a CINFRA pedido de providências para a pavimentação da LMG 790 que liga os municípios de Santa Maria de Itabira e Nova Era passando pelo distrito de Matita do município de Antônio Dias sala de comissões 20 de fevereiro de 2004 deputado Celinho do centro em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneçam quando se encontram aprovados os requerimentos a presidência deixa de receber o requerimento 6.910 de 24 nos termos do artigo 173 4 do regimento interno da Assembleia de Minas Gerais por guardar o objetivo objeto idêntico ao requerimento 6.802 de 24 já aprovado por essa comissão sala de comissões 20 de 2 de 2017 e 24 cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina o elaborador da ata e encerra os trabalhos e a presidência